Galera, hoje eu tô muito rico aqui no Minecraft. Essa aqui é a minha casa e nela tem um segredo. E eu vou contar pra vocês que segredo é esse. Eu tô aqui já atrás da minha casa e eu vou descer aqui no lugar secreto. Olha só, mano. Por isso que eu sou o mais rico do Minecraft. É só eu abrir essa porta aqui e olha só a minha fortuna. Eu sou muito, muito, mas muito rico. Eu tenho muito diamante e o que você quiser eu consigo aqui no Minecraft. E eu vou dar tudo isso pro meu amigo. O meu amigo é o meu vizinho e mora nessa casa vermelha do lado da minha. Só que antes de eu dar toda a minha fortuna pro meu amigo, eu vou trollar muito ele. Até ele achar que eu sou muito mal. A primeira trollagem é me disfarçar de ladrão. Eu já tô aqui na casa dele e eu sou o ladrão ninja, galera. Porque eu tenho aqui uma kunai. Eu acho que o meu amigo não tá preparado pra isso. E olha só, parece que ele tá mexendo em alguma coisa da mesa dele. Ô, de casa! Oi, quer mexer? Ai, meu Deus do céu, meu ladrão. Sim, eu sou o ladrão e eu vim roubar todos os diamantes que você tem. Passa pra cá logo. Não, mas eu não tenho diamante nenhum. Você vê na casa errada. Essa casa aqui é... Mas a casa é bem grande, né? Bem bonita. Mas não tem diamante, não. Ah, não tem, não? Então olha o que eu tenho aqui na minha mão. Uma kunai. Ai! Tá bom, tá bom. Aqui eu tomo diamante. Ai, 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 meu Deus do céu. De onde vem essa? Eu tenho muito mais. Então pode passar. Passa mais diamante. Mas é tudo que eu tenho. Nossa, é muito diamante. E o que é esse negócio aqui? Eu vou pegar isso aqui também. Ah, mas isso aqui é comida. É só isso. E é isso. E da próxima vez, vê se protege mais sua casa, que sua casa tá muito vulnerável. E agora eu vou embora. Obrigado pela dica? E a primeira trollagem já foi feita e eu consegui todos os diamantes dele. Só que comparado com os meus diamantes, isso aqui não é nada, galera. Eu vou guardar isso num baú dentro da minha casa e no final eu vou devolver tudinho. Agora ele vai ficar com muita raiva de mim. Mas depois ele vai me agradecer. Vou guardar aqui todos os diamantes dele e esse negócio de comida aqui também. E agora que eu já virei normal, eu vou lá pra ver o que ele vai fazer da próxima vez pra eu bolar a próxima trollagem. Só que antes de eu chegar na casa dele, você tem que ter deixado o like. Isso só vai demorar três segundos. Será que você consegue? Vamos lá. É três, é dois, é um e cheguei. Se você deixou o like, você fera. Agora vamos ver. Ô, K.R., tudo bem? Oi, K.Z. Não, não tá nada bem. Eu acabei de ser assaltado. Não acredito. Quem te assaltou, K.R.? Ah, foi um ladrão bem estranho. Ele entrou aqui na minha casa, pegou todos os meus diamantes e ainda levou a minha estufa aqui com comida. Ah, não acredito. Tive uma ideia, K.R. Qual ideia? Por que que tu não chama a polícia, hein? Caramba, genial. Eu só preciso achar o meu celular. Me ajuda a achar meu celular aí, vai. Você tem um celular? Eu não tenho um celular no Minecraft. É verdade, eu também não tenho celular, não. Então não dá pra ligar pra polícia. Não, eu já sei. Eu conheço um amigo meu que é policial. Você pode ficar despreocupado que daqui a pouquinho ele vai chegar aí, tá? Ah, que legal. Se quiser, eu posso ligar aqui pelo rádio aqui. Acho que pelo rádio eu consigo mandar uma frequência pra ele aqui, ó. Só vendo, só apertar o botãozinho aqui, ó. K.R., isso aí não é um rádio, não. Eu acho que isso é... Nem sei o que que é isso. É por isso que eu tô falando. Isso aqui não perto pra nada, então eu vou jogar fora. Quer pra você ir aqui, ó. Eu não quero esse negócio, não, K.R. Eu vou achar um policial pra você. Fica tranquilo. Tá bom, obrigado. Temos mais uma oportunidade perfeita para trollagem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou me transformar agora em um policial. Eu vou colocar a roupa de um policial. E quem, na verdade, vai lá vai ser eu. E olha só, já sou um agente da lei. E agora, como eu saí de lá, eu vou voltar pra lá de novo. Polícia chegando, polícia chegando. Sim, policial, que bom que o senhor chegou. Olha só, eu preciso fazer uma reclamação. Pode fazer a reclamação. É que, na verdade, já aconteceu, né? Que um bandido veio aqui e roubou todo o meu diamante. Não acredito. Foi um bandido, né? É. Foi um bandido, roubou todo o meu diamante, roubou aqui a minha estufa, pegou... É isso aí mesmo, depois foi embora. Ah, entendi. E por onde ele passou, hein? É, bom, ele entrou aqui pela porta da frente, foi até a cozinha e depois saiu pela porta da frente de novo. Ah, entendi. Então ele deve ter encostado nesses móveis aqui. Eu vou ter que levar esses móveis pra confiscar, tá bom? Não, mas ele não encostou em nada disso. Ele só encostou em mim. Mas é procedimento. Vou ter que levar tudo pra delegacia e aí depois eu trago o resultado pra você. Pode ficar tranquilo que a gente vai achar esse ladrão. Ah, tá bom. Bom, contando que você não leva minha geladeira, tá de bom tamanho. Bom, a geladeira é ela mesmo que eu tenho que levar, porque... Cadê a geladeira? Meu Deus do céu, onde fica a geladeira? Não tá aí no lugar não, tá? Tá aí outro lugar. Tchau, vai embora. Entendi, essa aqui é a geladeira. Dá uma licenciinha que eu vou ter que levar. Ah, não, ah, não. O que é isso aqui, menino? É que eu escondo meu diamante na geladeira. Ah, entendi. Então eu já sei, eu não vou levar a geladeira não. Vou levar os diamantes. Mas por que os móveis? Não vou levar os móveis também, não? Peraí, você não deu isso tudo pro bandido, não? Essa é uma mentira. Quer dizer, é... Acho é claro que não, Helder. O pessoal aqui tava comigo, você acha que eu vou entregar todo o meu diamante assim de bandeja pra ele? Não, o bandido também é muito burro, né? Ele acredita em você e tal, né? Exatamente. Eu não posso assim entregar tudo, tudo. Tem que guardar pelo menos um pouquinho. Ah, mas é claro. Então guarda isso em outro lugar, viu? Aonde você vai guardar? Só pra eu saber. Ah, bom, eu vou guardar talvez no pão secreto que eu tenho lá embaixo. Ah, ok. Eu vou levar esses diamantes aqui pra confiscar e pegar o ladrão, tá? Não, faz o seguinte, deixa esse diamante comigo e leva os móveis. Não, eu vou levar o diamante. Ah, tá bom então, mas que policial mais doido. Vou ter que botar os móveis tudo de volta. E galera, acabei de ganhar muito mais diamante. Eu não sabia que ele escondiu os diamantes na geladeira. É só o KR mesmo pra fazer uma coisa dessa, né? Isso é muito esquisito. Mas pelo menos agora, gente, tem muito diamante. E eu vou guardar esses diamantes no baú. Eu acho que nem vai caber, porque tem muito, muito diamante mesmo. Ah, cabe sim. Só que pelo visto, ele ainda tem mais diamantes. E eu preciso deixar ele pobre. E é claro que a casa dele também tá muito bonita. Então essa casa precisa ser destruída o mais rápido possível. E eu vi que a casa dele tem uma mina de diamantes. E essa mina de diamantes vai ser transformada toda em mina de ferro. Porque diamante vale bem mais, né, galera? E tudo que eu preciso fazer é desenhar, galera. Tudo que eu desenho com esse pincel acontece. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ir na mina aqui do KR. Porque aí a gente descendo aqui, a gente pode transformar todos esses blocos aqui em minério de ferro. Eu não lembro como é que se faz um minério de ferro. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou transformar tudo isso aqui em branco. Olha só, galera. O ferro é mais ou menos... O ferro não é cor branca, né? Eu acho que o ferro é de outra cor. É, eu acho que dessa cor aqui tá bom. Parece mais com o ferro. Então é só eu pintar assim, ó. E vai virar tudo, tudo o ferro. E não mais diamante. E agora é só a gente concluir. E pronto, olha só isso, galera. Só esse aqui que não virou, né? Eu acho que eu vou ter que quebrar isso aqui na mão mesmo. É, melhor deixar aqui, tá bom. E olha só, tudo que era diamante virou ferro. E óbvio que ferro é muito mais barato do que diamante. Eu quero só ver a cara do KR quando ele descobrir que a mina de diamante dele virou ferro. Enquanto isso, eu vou lá preparando mais uma trollagem. Eu entrei aqui nesse canto um baú secreto. E eu escondi os diamantes que me sobraram lá da geladeira. E foi onde que o policial pediu pra esconder, né? Num lugar bem secreto. Então agora eu vou pegar aqui minha picaretinha e pegar mais diamante. Porque a gente tá começando a ficar sem diamantes? Pera, a minha mina de diamante agora é uma mina de ferro? Como é, eu tinha muito diamante. Não, pera. Ah, eu não quero uma mina de ferro. Eu quero uma mina de diamantes. O que eu vou fazer com o ferro? O ferro não vale nada. Galera, o KR ainda tem muito diamante escondido. E eu preciso saber aonde é que tá. E por isso eu tenho aqui uma máquina da invisibilidade. Tem até uma plaquinha aqui, ó. Máquina de ficar invisível. É só eu entrar nessa máquina e esperar um tempo. E depois desse tempo, pronto. Eu já tô aqui e tô invisível. Olha só. Ninguém consegue me ver, galera. Só eu que consigo ver a minha silhueta, né? Mas isso não tem problema nenhum, não. E agora é o seguinte, galera. Vamos lá na casa do KR. Só que antes de a gente chegar lá, eu queria que você soubesse que mais de 80% das pessoas que assistem nossos vídeos aqui no YouTube não são inscritos no nosso canal. Então se você não é, se inscreve aí. E ajuda a gente a bater um milhão de inscritos. Agora sim, galera. Já estamos aqui e a gente precisa seguir o KR. E falando isso, cadê ele? Ih, olha só, galera. Acabei de achar ele. Ele tá pegando os ferros da mina. Tá, então eu acho que ele vai pegar os ferros e colocar onde tem que colocar, né? Ele ainda não viu que tem um diamante ali em cima. Isso é muito estranho. Vamos lá, KR. Vai guardar os seus ferrinhos logo. Ah, mais baixo. Vai que ele me escuta, né? Eu peguei esses ferros aqui da minha mina, mas eu não queria ferro, né? Então eu vou guardar eles aqui no baúzinho que tá escondido aqui embaixo junto com os diamantes. Ah, que ótimo, galera. Aquele é o baúzinho onde tá escondido os diamantes. Mas aquele baúzinho é muito pequeno. E ele tinha muito mais diamante. Ele guardava numa geladeira. Ah, mas não tem problema, não. Eu vou pegar os que estão aqui. Ih, ele saiu correndo. Pera, isso aqui tá na casa dele. Caramba, quase que ele me encontra. Pera que ele tá ali. Eu vou abrir o baú rapidinho aqui. Deixa eu ver. É, tá acabando o diamante dele mesmo, hein? Ele dividiu. O diamante dele todo não tá aqui. Ele não viu. Ele não viu, galera. Eu abri o baú na cara dele. Não é possível. Eu acho que o Caet também é lelé da cuca. Mas eu vou sair por aqui mesmo e não tem problema nenhum. Ai, meu Deus. Bem na hora que acabou a minha invisibilidade. Que sorte que eu dei agora, hein? E vamos lá. Guardar mais diamantes. Caramba, eu já era rico. Ainda com os diamantes do Caet, eu sou mais rico ainda. Mas não tem problema, não. Que depois ele vai ganhar todo esse baú aqui de diamante. E ainda vai ganhar a minha casa. Porque eu tô parando de jogar nesse servidor. Meu bão tá cheio de ferro. Inclusive, eu não guardei os meus ferros todos. Deixa eu guardar esse outro ferro aqui. Que eu não vou precisar usar ferro agora, né? Vamos colocar aqui o nosso baúzinho. Bem, calma aí. Pera aí que o meu baú, ele tá vazio. E só tem ferro. E moedinha de ferro. Gente, o que que tá acontecendo na minha casa? Meus diamantes tão sumindo tudo. Primeiro foi o ladrão. Depois o policial pegou. E agora o diamante sumiu sozinho. Ih, rapaz. Esse negócio tá ficando complicado aqui na minha casa, hein? Acho que eu tenho que colocar algumas pretensões aqui. Galera, eu fiquei sabendo que na casa do KR tem um quarto gamer. E olha só o quarto do cara, mano. Tem uma espadinha que brilha. Ele tem o computador. E eu acho que ele gosta muito disso. Então eu vou pegar isso tudo. É mais uma trollagem. E pra trollar ele dessa vez, eu vou usar um boneco. Eu já tenho aqui na minha mão um ovo. Que vai spawnar um boneco meu. É só eu colocar esse ovo aqui. E prontinho. Olha só, mano. Parece muito comigo. E parece que eu tô deitado. Aqui é o machucado. Então eu acho que o KR vai se preocupar. Enquanto ele se preocupa, eu vou usar a minha picareta pra pegar as coisas lá na casa dele. Eu só preciso atravessar aqui. E aí eu vou chamar ele. E vou por trás da casa dele. Ô KR, vem aqui na frente da sua casa. E agora corre, galera. A gente precisa só vir aqui por trás da casa dele mesmo. Eita, que eu baia que eu escutei o Kess me chamando. Corre, corre, corre. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Que que foi, Kess? Que que aconteceu? Kess, você caiu, você levanta. Você tá bem? Galera, agora é a hora. Vamos, vamos, vamos antes que ele perceba. Eu preciso correr, correr. Onde é o quarto dele? Onde é o quarto dele? Eu acho que é aqui. Beleza, a galera é aqui. Eu vou pegar esse microfone. Olha que microfone bonito, mano. Até a mesa dele é muito bonita. Eu vou pegar todas as coisas dele aqui. Ele tem um PC, tem um notebook. Tudo brilha muito. Ai, meu Deus. Como é que pega esse notebook aqui, hein? O notebook chega tá de cabeça pra baixo. Aí, beleza. Tem essa espadinha. E ainda tem escrito aqui Gamerzone. Caramba, velho. Isso aqui eu não tenho não, hein? Minecraft. E ainda tem a plaquinha do YouTube dele. Ah, isso aqui é maravilhoso. E aqui é o quê? Olha só isso, galera. E uma sala de dinheiro. O cara também é muito rico. Só que depois que eu dei as coisas pra ele, ele vai ficar mais rico. Mas por enquanto, eu preciso correr. E eu já sei. Eu vou fazer um buraco aqui mesmo, porque senão ele vai me ver. Agora eu preciso voltar pra minha casa e guardar tudo isso aqui. Vai, vai, vai. Antes que ele me veja. Fala comigo, garoto. O que você tá fazendo com ele aqui na frente da minha casa? Anto, vai e reage. Fala alguma coisa. O que tá acontecendo, Cass? Você tá bem, menino? Ah, meu Deus do céu. Eu desmontei o Cass. Pera, isso aqui não é o Cass de verdade. Isso aqui era um brinquedo. Ué, o Cass tá me enganando? Que esquisito. Mas isso aqui não era o Cass de verdade. Ih, eu acho que eu tô ficando biluteteia. Bom, eu vou voltar aqui pro meu quarto pra gente começar a jogar aqui. Vamos sentar aqui na minha cadeirinha e vamos lá. Ué, calma aí. Cadê o meu computador e o meu notebook? É a minha decoração. Subiu tudo. Olha, tem um buraco aqui embaixo. Será que entrou alguém por aqui? Meu amigo, o que que tá acontecendo na minha casa? A próxima trollagem vai ser com a plantação de trigo do KR. Essa é a única fonte de alimento que ele tem. Então eu vou destruir tudinho. E aí ele vai ficar sem comida. E vai ser obrigado a pedir comida. E aí quem vai entregar comida sou eu mesmo. Só que eu vou entregar um monte de comida estragada pra ele. Então vamos lá, galera. Eu preciso destruir aquela plantação. E pra destruir a plantação do KR, eu já posicionei um canhão bem longe da casa dele. Tudo que eu preciso fazer é montar nesse canhão e abrir o inventário dele e colocar aqui todas as bolas de canhão que eu tenho e um pouco de pólvora. E agora eu tenho que mirar bem na plantação dele. E aí eu atiro. Toma essa plantação. É. Mas tem que ser um pouquinho mais pra cima, né? Eu tô bem ruim de mira. Agora eu tenho que ficar esperando esse negócio carregar, galera. Aí, carregou. E agora sim. Toma essa plantação. Ih, eu errei de novo. Um pouquinho mais pra cima. Eu acho que é assim. Agora pega na plantação dele. E toma essa plantação do KR. Ah, agora pegou lá. Nossa, pegou bem no meio certinho. Só que agora eu vou ficar aqui uns três anos só pra ele não perceber que eu vou lá destruir a plantação dele, né? E toma essa plantação do KR. E olha lá, tá destruindo tudo, galera. Daqui a pouquinho vai tá sem nada. E depois de um tempo a plantação dele ficou assim, toda destruída. Aí, galera, acabei de conseguir e ele nem percebeu nada. Eu vou lá pedir uns trigos pra ele e ver o que ele vai achar disso. E aí, qualquer coisa, eu já ofereço o meu serviço de delivery pra ele. É um novo serviço que eu tô abrindo aqui no Minecraft só pra trollar o KR. KR, cadê você, meu amigo? Oi, Kers, eu tô aqui na sala. Pode entrar. E aí, cara? Eu tava precisando de um trigo pra fazer um bolo. Você teria dez trigos aí pra me arrumar? Nossa, mas é claro. Eu tenho trigo pra dar e vender se você quiser. Eu acho que... É verdade, você deve ter mesmo. É só vir aqui. Eu tô meio que na frente da piscina. A gente chega aqui na frente. Olha só a minha plantação de trigo. Que luz horrorosa. Por que que aconteceu com a minha plantação? Não acredito, KR. O que que houve aqui? Ah, mas tem dez trigos aí, não tem? Ah, tem aqui, ó. Tem quatorze. Ah, tá bom. Só um pouquinho sobrou. Já é alguma coisa, Kers. Valeu, tá? Muito obrigado. Mas você vai ficar sem comida, né? Ah, vou, porque toda minha plantação foi destruída. Hum, não tem problema, não. Eu vou... Eu vou chamar um amigo meu também que vai fazer entregas. E aí, ele vem aqui te dar um pouco de alguma coisa pra você comer. Pode ser? Ah, pode. Mas contanto que esse é o amigo que não confisca o restante de comida que tem lá em casa, beleza. Como assim? Eu não tô entendendo essa história, não. Mas ele só vai vir entregar. Você só paga pra ele, né, Kair? Ah, tá. Pode achar. Eu tenho um pouco de diamante indo e eu acho que eu consigo pagar bastante. Hum, isso é interessante. O que que é interessante, hein? Não, o interessante é um negócio de... Ah, eu tô pensando alto aqui, tá? Ah, então tá bom, então. Garoto doido. E agora eu virei o entregador e vou até entregar de paraglider, que é esse negócio doido aqui. Eu vou pular de cima daqui do meu teto e cair lá na casa dele pra falar que a comida chegou rápida. Porque eu só tenho aqui carne podre, maçã de terra e batata envenenada. Eu vou vender isso pra ele e vou falar pra ele adiantar o pagamento. Ele vai ficar meio chateado. Espero que ele não perceba que sou eu, porque eu só coloquei a roupa e eu esqueci do cabelo. Ah, não tem problema, não. Vamos lá, galera, que agora é hora. Tô chegando aí, a comida vai vir. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que voltar lá, galera. Acabei de cair aqui no meio do caminho. Ai, deu ruim. Vamos lá, segundo voo. Vamos testar se a gente consegue. Agora sim. Agora eu acho que a gente consegue. Olha a comida chegando. Comida chegando, comida chegando. Chegou a comida, hein? Aoi, meu amigo. Veu tão rápido que eu vim até voando. É, eu tô vendo isso. Mas, pera, você parece com o meu amigo. Não, mas eu não sou seu amigo, não. A gente conhece. Ah, você tem olho verde, tem o cabelo louro. Você é igualzinho, o Cass. Você quer comida ou você quer ficar reparando minha aparência, hein? Ah, tá bom, tá bom. O que você tem aí? Eu tenho várias comidas. Ah, tá. E? Uma variedade muito grande de comida. Ah, vem dar comida, eu tô com fome. Ah, primeiro você tem que pagar. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, fica que eu vou lhe pegar o dinheiro. Quer dizer, o diamante, né? Ah, é, ó. É, são cinco packs de diamante. Tá bom, então. Mas vai pra lá que você não pode ver, não. Ah, tá bom, tá bom. Não vou ver nada, não. Tá bom. Calma aí, vamos pegar aqui o diamante, né? Hum, interessante, galera. Olha lá onde ele guarda o diamante dele. Cinco packs, certo? Ah, você tá espiando, não pode espiar. Ai, 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 eu caio aqui embaixo e me ajudo. Meu Deus do céu, que garantista abanado. Ufa, aí eu tô de volta. Cadê o pagamento? Show de bola. Deixa eu conferir aqui. Cinco packs. Acabou de aumentar, agora é seis packs. Mas anda, por favor, vai. Fica com cinco mesmo. Não, 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 são seis packs. Ai, meu Deus do céu, se eu me pago, você me paga, você vai ver. Eu não te pago não, você que tá me pagando. Ah, é verdade, eu que vou te pago. Sai daqui, garoto, vai embora. Deixa eu ver, vou pegar mais um aqui. Não, sai daqui. Ai, ai, ai. Você tá arrumando o diamante, você pegou. Não, cadê o pack que você tá me devendo? Não, você já pegou, você já pegou. Não, mas agora são sete. Ó, Budo, toma. Aê, show de bola. Agora eu vou te dar aqui as comidas especiais do cardápio. Achei que você ia falar que agora eram oito. Beleza, obrigado, meu amigo. Falou. Tá indo embora, galera. Corre rápido que ele não percebeu que são comidas ruins ainda. Vou até voar pra longe, porque senão ele vai me perseguir. Tchau, tchau, K.R. Uhul. Ufa, até que enfim, vou comer primeiro aqui essa maçãzinha aqui. Come essa maçãzinha, agora eu come essa batata aqui. Agora vamos comer aqui essa... Ai, agora que eu tô vendo, são comidas estragadas. É uma batata envenenada, uma maçã de terra e uma carne podre. Aquele cara me passou a perna. Ai, eu não acredito, mas eu vou ter que comer isso aqui mesmo, porque eu não tenho mais comida. E agora aqui na minha mão eu tenho um raio de noob. Olha só isso aqui, raio de noob. E quando eu jogar esse raio na casa do K.R., ela toda vai virar uma casa de terra. E ele vai perder móveis, vai perder tudo. Até as fortunas dele ele vai perder. E aí depois eu vou falar que eu que tô trolando ele. E aí finalmente vou dar a casa dos sonhos do K.R. Se bem que ela é azul, né? Mas ela tem muita riqueza, muito mais do que a dele. Mas vamos lá. É um, dois, três e joguei! Olha só o que aconteceu com a casa do K.R. Virou tudo terra, galera. Já guardei meu diamante, agora eu vou terminar de comer essas comidas podres. Que na verdade, o que aconteceu com a minha casa? Agora ela virou tudo de terra. Tudo é terra. Minha televisão é terra. Meu sofá é terra. Minha outra televisão também é terra. Minha mesa é terra. Pera. Oi, K.R., sai daqui. Pera aí, calma aí, calma. Eu preciso ver uma coisa rápido. Oxe, o que você tá vendo aí, K.R.? Não, não, não. Isso aqui, não. Isso aqui, não. Não, eu não acredito. O meu diamante. O meu diamante virou terra. Calma aí, que eu tenho que ver se tem mais coisa que virou terra. Ô, K.R., o que aconteceu aí? Tá tudo virou terra aí. Só falta da minhoca nesse lugar também, né? Ai, calma aí, K.R., calma aí, K.R. Não. Ah, o meu dinheirinho virou tudo terra. E agora, K.R., o que eu faço? Me ajuda. E agora, eu acabo de dizer que você foi trollado, porque eu usei esse raio aqui pra transformar a sua casa em terra. E todos os outros diamantes que foram roubados de você, foi eu que roubei. Ah, é? Se eu sei vergonha. Então, o que acontece se eu jogar esse raio em você, hein? Não acontece nada, porque ele só transforma a casa dos outros em terra. Ah, então tá bom. Eu não queria jogar o raio em você. Então, meu diamante, eu vou viver o diamante. É, não vou poder não, K.R. Ah, mas pera aí. A minha casa virou toda de terra. E por que você fez isso? Não, eu não fiz isso. Na verdade, eu não vou te dar um diamante. K.R., vem aqui, porque eu vou te dar uma coisa muito melhor do que um diamante só. Não, uma coisa melhor que um diamante aqui. Dois diamantes? Você tá muito graçadinho com o meu gosto. É, quase isso, K.R. Você quase acertou. Bom, primeiramente, essa casa aqui é toda sua. Essa casa aqui? Você tá falando sério? Ah, é só você mudar os blocos azuis pra blocos vermelhos. Ah, tá bom. Pelo menos é uma casa bem grande e até espaçosa. E suas coisas estão aqui no baú, ó. Todas as suas coisas que eu roubei lá. Eu não acredito nisso. Era você esse tempo todo? Do policial, entregador de comida, tudo era você? Isso aí. Mas não acabou ainda não, K.R. Tem mais coisa. Vem aqui. Tá falando sério? Caramba. Ah, tem uma máquina de invisibilidade ali, ó. Se você entrar ali, você fica invisível. Mas não entra agora não, que eu preciso mostrar uma coisa. Isso explica muita coisa. Não, não explica nada, K.R. É só pra você entender que eu sou o rei da trollagem. Aham. Tô entendendo, tô entendendo. E agora aqui, K, tem uma coisa muito especial. Aqui, na verdade. Ah, é por aqui, ó. Ah, tá bom. Se você vier aqui e abrir esse lugar, é o tesouro da casa. O tesouro da casa. Caramba, K, mas você é o quê? Milionário? Bilionário? É, eu sou um pouco mais do que isso. E se você abrir aqui esses baús, ainda tem mais diamantes. Caramba, meu amigo, mas você é muito rico. Valeu toda a trollagem, né? Agora é tudo seu e eu tô vazando aqui. E fui, K, R. Tchau. Tá bom, então. Agora que tá milionário... Eita, mas o caberinho dele até pulou aqui, ó. E se você gostou dessa trollagem, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eita, mas o caberinho dele até pulou aqui, ó.